Olá, meu nome é Valsídio Perotti, sou diretor da Alternativa Editorial Revista Móbili. Sejam muito bem-vindos a mais uma Móbili Talks, realizada na plataforma digital da Móbili, com pessoas capazes de compartilhar ideias e inspirar outras pessoas. A nossa conversa hoje é com o Bruno William Ferreira, 36 anos, 17 dos quais no Grupo Zema, onde já atuou como gestor nas áreas de serviço financeiro, crédito e cobrança, além também de ter exercido a gerência geral de vendas. Graduado em administração com pós-graduação em marketing, Bruno William Ferreira é Head de e-commerce e marketing do Grupo Zema, com sede em Araxá, em Minas Gerais. Esse grupo que tem 414 filhares em 5 estados, mas com a maioria das lojas concentradas no próprio estado de Minas. Por todas essas particularidades que falamos, envolvendo pessoas e negócios, é que temos a proposta ao Head de e-commerce e marketing do Grupo Zema, da nossa conversa de hoje girar em torno de a importância do e-commerce no enfrentamento das dificuldades impostas pela mudança de hábitos de consumo provocados pela pandemia. Com vocês, então, para iniciarmos a nossa conversa, Bruno William Ferreira. Fala aí, Bruno. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Perotti, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para a gente poder contribuir, e a gente está discutindo um pouco sobre esse novo normal que nós estamos vivendo no mundo e também nos negócios, no varejo. Esse novo normal fez você se reinventar no e-commerce, acelerar? Como é que está isso hoje, Bruno? Eu acho que o mundo teve que se reinventar e no mundo dos negócios não foi muito diferente. Aqui na Zema, nós já estamos aí com o nosso e-commerce já operando desde agosto do ano passado. A empresa demorou um pouco a entrar no comércio online, mas ainda bem que nós entramos antes da pandemia. Então, nós entramos em agosto do ano passado, estávamos aí cumprindo bem acima o planejado, as vendas. Quando veio a pandemia, a gente viu as vendas quadruplicarem e até quintuplicarem dentro do que estava o histórico recente. Então, tivemos que nos reinventar. A gente tinha uma operação que estava crescendo, alguns ajustes ainda estavam sendo feitos. A gente fala que nós transformamos aqui a empresa em 3, 4 meses, que talvez demoraríamos 4, 5 anos. O e-commerce, nós entramos em tempo record em 3 marketplaces. Então, sim, em 3 meses, de abril para cá, nós já estamos vendendo também em 3 marketplaces. Hoje, nós estamos no mercado livre, na B2W americana e também no Magalu. O e-commerce, ele passou até de uma forma um pouco forçada, mas no momento ele exigia isso, a integrar mais o físico com o online. Então, até antes da pandemia, a loja via o e-commerce como um concorrente. Durante a pandemia, com loja fechada e algumas restrições, o vendedor e o gerente começaram a ver que talvez o e-commerce seria mais um canal de venda dele. Um aliado importante nesse momento, né? Com certeza. Então, nós até implantamos um projeto bem interessante, que a gente chama aqui de Cupom Z, que é onde o vendedor consegue ser como se fosse um digital influencer do nosso site. Ele divulga nas redes sociais dele um cupom, cada vendedor tem o seu cupom específico, e o cliente usando aquele cupom e tendo o desconto na compra no nosso site, o vendedor ganha uma pequena comissão, né? Então, assim, realmente, a gente fala que a pandemia, infelizmente, tem aí seus pontos negativos, né? E são bem graves aí, né? Mas para o negócio, e eu falo especificamente do varejo de eletrodoméstico, ele está servindo como um ensinamento e como um grande acelerador de processos e de inovação. Então, você sabe que a gente trabalha, nós aqui, fundamentalmente na cadeia moveleira, né? Você conseguiu transferir algum benefício do e-commerce também para o setor de imóveis? E esse setor representa bastante no mix das lojas, Ema? Eu te digo que depois da pandemia, nós estamos numa crescente considerável da participação de imóveis no e-commerce. principalmente algumas linhas muito específicas, exemplo, linha de escritório, né? Como muitas pessoas começaram a trabalhar de home office, isso é uma tendência que vai crescer muito. As nossas vendas de mesa de escritório, escrivania, realmente móveis específicos de escritório, quer dizer assim, mais de 500% no site, né? Então, sim, nós tivemos, sim, um aumento significativo na participação de imóveis, muito por causa disso. A pessoa em casa quer trocar mais, né, os móveis, os produtos em gerais, né? Tudo que você tem em casa, então, sim, teve um crescimento e a linha de imóveis, especificamente, ela teve um aumento até acima da média de todo o crescimento aí. É bem verdade, né, Bruno, que a gente sabe que inconscientemente as pessoas acham que quando compram um móvel vai durar para a vida toda, né? E acaba meio que sendo assim porque a gente não dá muita importância a pessoas porque do jeito que a gente leva a vida hoje, passa muito pouco tempo em casa. Você acredita que esse distanciamento social, esse enclausuramento que nós somos obrigados é que forçou o pessoal a enxergar melhor o quanto poderia ser melhor a sua própria vida no lar? Verdade. Nós temos aqui, eu acho que são dois pontos que talvez eles são os principais, os que mais alavancam esse crescimento nas vendas. Uma, as pessoas ficando mais em casa, elas querem mais conforto, ela começa realmente aquele sofá que estava mais ou menos porque ele sentava de vez em quando, agora ele está mais frequente nele, começa a incomodar mais a cama, o colchão, né? A televisão, então assim, realmente ele quer ter mais conforto em casa e como ele estava naquela rotina corrida do dia a dia, aquilo não o incomodava tanto, né? E a gente sente também que o incentivo do governo foi muito assertivo e ele atingiu a classe mais baixa, a classe C, D e E, que é uma boa parte do nosso público, de forma em muitas famílias aumentar a renda. Por quê? Porque no caso da Zema, como a gente tem uma forte atuação em praças menores, cidades de 20, 30 mil habitantes, muitas vezes nós estamos em regiões muito pobres, como o Norte de Minas, Valdos de Equipo, Tinhonha em Minas, às vezes sul da Bahia, onde nessas cidades, nessas regiões, Bolsa Família, ele é muito representativo. Diferentemente, talvez de grandes centros ou até capitais, onde você dificilmente conhece alguém que tem uma renda de Bolsa Família, nessas cidades, esse tipo de incentivo do governo, ele tem uma representatividade grande para o comércio. E aí, quando você vem com esse incentivo do governo, que muitas vezes aumentou a renda que aquela família tinha, porque nós temos casos de muitos casos de mães de família que recebiam ali R$ 150, R$ 200 de Bolsa Família e hoje, como líder de família, recebem R$ 1.200, né? Então, assim... Coloca a pessoa no outro patamar, né? No outro patamar. É, saiu uma pesquisa recentemente que nós fechamos, eu acho que, não sei se foi mês de junho, com o menor índice de pessoas na pobreza no Brasil. Isso deve-se muito ao incentivo. A gente sabe que, infelizmente, isso não é sustentável a muito longo prazo, mas é, sem dúvida, uma onda que o varejo e outras indústrias também estão aproveitando e está ajudando muito a economia. Tanto que o tombo do PIB, o tombo da economia brasileira, está sendo muito menor do que o esperado antes da pandemia. Fica uma lição para o governo também, né, Bruno? Conforme você foi colocando essa questão aí também, fica uma lição muito clara de que não precisa de nenhum milagre gigantesco. gerou renda, gera consumo, né? E aí a economia começa a ter um axial positivo, né? É um círculo, né? Então, sim, tem renda, tem consumo, você está movimentando o comércio, as indústrias, você movimenta todas as indústrias de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, sim, e o Brasil, a gente percebe, né, como o varejo passou nos últimos anos andando muito de lado, né? A gente, ou em queda ou com crescimento muito baixo, muito pequeno, nos últimos quatro, cinco anos, né? Quando falam varejo eletrodoméstico. Tanto que a gente tem aí fechamentos de grandes redes, né, outras com muita dificuldade, várias entraram em RJ. Então, acaba que você tem uma demanda retraída, né? Então, sim, vamos dizer que você tem uma massa importante da população que nos últimos cinco anos ela não está consumindo como ela consumiu, né, há algum tempo atrás. E esse pessoal precisa trocar os móveis, eles precisam trocar a televisão, o celular. E devido à economia que não estava aquecida nos últimos anos, então, o pessoal está com a demanda retraída. Então, você gerando agora esse potencial de compra, você gerando condições de compra, né, com esse incentivo, o pessoal vai comprar e o pessoal está indo comprar. Então, sim, nós estamos bem otimistas mesmo. A gente sabe que isso é uma onda, mas temos a expectativa de que não vai ser uma onda, que a gente vai tomar um tombo amanhã, mas que a gente, talvez a gente saia desse momento num patamar mais elevado que nós entramos. Não vamos manter na crise da onda como nós estamos. A gente sabe que esse momento, ele é ativo, que todo mundo tem que aproveitar, porque daqui a pouco passa, daqui a pouco o governo não tem condição e não tem caixa para bancar isso por muito tempo, mas temos uma expectativa positiva de que a gente vai sair desse momento melhor do que a gente entrou e o que já é bom. Muito bem. Bruno, mesmo sabendo que, como você revelou na sua conversa anterior, que um grande número de endereços da Zema são em cidades pequenas, com características mais fobres e onde, certamente, a influência do e-commerce é menor, mesmo assim, eu penso que um percentual muito grande dos seus endereços, dos seus pontos de venda, sejam em posições de destaque. Diante disso, é possível imaginar que esse modelo de compra virtual, de compra online, que a pandemia obrigou a maioria a adotar como saída, isso se mantendo, vai alterar o perfil das lojas como a gente conhece hoje, quanto ao tamanho, quanto ao estoque, quanto a comportamento de atendimento de venda? Eu acho que existe uma pergunta que é feita há vários anos já, se o comércio online vai acabar com as lojas físicas. E quando nós olhamos alguns países mais desenvolvidos do que nós nisso, a gente percebe que um não substitui o outro. O desafio é você fazer um complementar o outro. O desafio é a gente fazer um integrar-se ao outro. Então, a gente tem algumas empresas que estão à frente nisso. A gente pode dar o exemplo muito claro do Magalu, que já vem desenvolvendo isso há 19, 20 anos. Então, o que nós estamos percebendo é existe um perfil, sim, existe uma massa de compra muito grande de novos clientes para o comércio online. Clientes que tinham medo de comprar por causa de fraude, por causa de muitas coisas, ou tinha até alguma resistência tecnológica ou de dificuldade, que teve a primeira experiência e que na grande maioria das vezes ela foi positiva, e essa pessoa passa a ser agora um consumidor também online. Mas existe ainda uma massa, talvez ainda maior, de que são de clientes que compram em loja física, quer ver, ele quer levar a família, porque no interior ainda existe, isso talvez vá diminuindo com o tempo, mas ainda é forte. A compra de uma geladeira, a compra de um bem, ele é quase um momento de festa para uma família. Então, o pai leva a esposa, que leva os filhos, que todo mundo faz a compra junto. Então, sim, isso ainda é muito forte no interior. Então, eu acho assim, o e-commerce, ele vai sair desse pico da pandemia muito mais forte do que ele entrou, mas a gente ainda tem uma massa muito grande de clientes de loja física. Qual que é o nosso desafio que nós estamos trabalhando aqui? É o que eles falam, que é a palavra do momento, que é o Omnichannel, que é o cliente comprar e ele ter contato, ele ter relação com a sua loja em qualquer um dos canais. Ou seja, o cliente vai comprar no meu site e ele vai retirar o produto lá na loja física. Ou ele vai lá na loja física comprar e eu vou entregar pelo meu site na casa dele. E assim sucessivamente. Ou seja, essa integração entre físico e online. Sobre as lojas físicas, eu acho que elas vão passar, sim, a ser pequenos hubs pequenos centros de distribuição também, além de ser locais de exposição. Então, eu entendo que um vai complementar o outro e os dois que vai fortalecer a operação. A gente aqui não acredita em um substituir o outro. Nós estamos agora retomando a abertura de lojas. Nós ficamos aí praticamente três anos sem abrir nenhuma loja. esse ano só depois da pandemia agora a gente já tem planejado até novembro a abertura de quase dez lojas e para o próximo ano mais vinte lojas. Por quê? Nós acreditamos muito na economia, acreditamos muito que nós vamos sair melhor dessa pandemia do que nós entramos e o comércio online vai potencializar isso muito porque a gente acredita que eu tenho um diferencial que é UT400 centros de distribuição onde eu consigo entregar do meu cliente e compra do online mais rápido eu consigo oferecer para ele um frete muito mais barato às vezes até gratuito porque o meu custo de transporte é muito barato do que eu terceirizar e entregar na casa dele então a gente acredita muito nessa linha a integração dos canais. É quando a loja como você fala passa a ser um hub de distribuição Um hub de distribuição mas ela também não vai deixar de vender para aquele público que quer comprar ela não vai deixar de ser muitas vezes um salão ali de experimentação de experiência para muitos clientes que gostam de ir na loja então sim eu acho que o grande desafio é essa integração um não substitui o outro mas um complementa o outro e os dois você tem que fazer os dois ficarem fortes Muito bem o que que nós poderíamos prever então não de quando a pandemia vai terminar porque isso ninguém se atreve a dizer a possibilidade inclusive que talvez ela permaneça por um longo tempo e aí na medida que haja a imunização natural as coisas se acomodem que nível de dificuldade você acha que ainda a gente pode ter que administrar por quanto tempo é nós acreditamos que o pior talvez já tenha passado eu acho que no primeiro momento adaptar a nova realidade foi muito difícil foi desafiador é como eu disse é nós aqui temos nós tivemos talvez um impacto talvez um pouco menor porque nós não temos lojas em capital nós não temos loja em shopping onde em grandes centros onde você tem uma população é maior shoppings demoraram muito estão demorando mais a abrir então o impacto em receita é nosso foi talvez menor do que as redes que possuem essa situação então no primeiro momento foi muito difícil foi o novo normal mesmo nós tivemos que fazer várias adequações nós tivemos um momento ali no começo de abril onde nós ficamos que quis disso praticamente todas as lojas fechadas e eu falo que foi um mal que nos ensinou e que fortaleceu o e-commerce até internamente porque um grande desafio nosso era ter um e-commerce forte e que o pessoal interno tivesse também esse olhar você falou que vocês viveram vários black fridays você falou comigo antes de nós começarmos a gravar isso é então assim e aí quando nós ficamos com 15 dias com todas as lojas fechadas só o e-commerce vendia então o público interno nossos colaboradores começaram a olhar o e-commerce como realmente um grande potencial um grande negócio e depois disso maio foi muito bom foi o melhor mês de maio da história o julho o melhor mês de junho da história julho que repetindo também um ótimo mês então assim nós temos uma expectativa que enquanto tiver esse incentivo esse auxílio do governo realmente vai estar aquecendo a economia né mas acreditamos que a gente passou o mais difícil que estamos mais preparados o mercado ele se adaptou e eu acho que o brasileiro tem essa facilidade de adaptação rápida né e a gente espera que a gente tem que até o primeiro trimestre de 2021 a gente já tenha passado nisso a gente possa seguir o mundo um pouco mais normal mas nunca mais como era antes antes de nós irmos para os ritos de encerramento Bruno gostaria que a gente pudesse abordar também um pouco isso que a gente conversou na prévia da gravação sobre os impactos do fornecimento né que a gente poderia estar vendendo mais né e só não estamos vendendo porque não temos como entregar né verdade nós tivemos aí no primeiro momento você teve a gente teve várias fábricas fornecedores indústrias né em todos os segmentos fechando né devido aí vários lockdown várias exigências aí né então você acaba tendo aí uma ruptura da distribuição aí né da entrega do fornecimento de produto no segundo momento essas indústrias foram reabrindo né e a economia se aqueceu de uma forma muito rápida então a gente fala que no mês de abril nós tínhamos 15 lojas 15 dias de lojas fechadas e no mês de maio a gente já tem a maior venda de maio de toda a história vendemos mais em maio do que em dezembro né então no e-commerce ou no geral no geral no geral somando e-commerce e loja então nós tivemos aí o maior faturamento da empresa do mês de maio e o maio vendeu mais do que o dezembro do ano passado então você tem uma alta venda uma alta demanda e a indústria ainda retomando a produção né e isso não foi só com a gente foi com uma grande parte do mercado aí você vê junho e julho na mesma velocidade aí acabou que a gente teve uma série séria ruptura né em estoque a gente teve muita dificuldade no mês de junho no mês de julho uma parte e aí no segundo na segunda quinzena do mês de julho começou-se a regularizar e hoje em agosto está quase que regularizando mas estamos muito preocupados com o último trimestre nós já estamos aí fazendo o planejamento de compra já em alguns casos até fechando compra mas os fornecedores já deixaram bem claro que é muito possível que falte produto se continuar o mercado aquecido como está porque eles não estão dando conta de produzir e o mercado a demanda está maior do que a oferta o fato de você estar em Minas Gerais na questão de imóveis naturalmente vou lhe questionar a proximidade com um polo um polo moverer da envergadura de UBA por exemplo ajuda ajuda muito ajuda muito a gente tem bons parceiros lá em UBA então isso ajuda muito sim mas assim até e assim e essa ruptura ela ocorreu em todas as indústrias desde as as grandes as multinacionais de todas as linhas inclusive também dos moveleiros que muitas vezes são menores e às vezes tem até essa dificuldade de aumento de produção aí então sim isso aí é geral mesmo e é um grande desafio talvez do varejo para esse resto de ano vai ser essa parte de compra e de estoque não poupou ninguém então linha branca linha marrom eletroeletrônico é porque assim acaba que mesmo quando você vai em linha branca linha marrom que às vezes são grandes fornecedores muitos tiveram impacto de algum produto importado da China né então sim você tem aí várias situações que às vezes convergem para dificultar esse esse fornecimento né então sim realmente esse impacto gera em todas as linhas muito bem Bruno eu gostaria de agradecer a você né por ter dispensado esses 20 e poucos minutos de conversa conosco como tinha prometido nós não nos estenderíamos demasiado agradeço a a eletrozema agradeço especialmente ao Bruno fica aí para suas considerações finais Muito obrigado agradeço imensamente a entrevista pelo convite e assim desejo um ótimo negócio para todos que nós saiamos aí desse momento difícil dessa pandemia o mais breve possível e que todos possam ter um ótimo final de 2020